Esses vídeos são da colação de grau de Antônio Carlos Ferreira da Silva. Aquele momento único em que o estudante de um curso superior ouve o seu nome ser chamado para receber o canudo de graduado para exercer sua profissão. Neste caso, de engenheiro civil. Desde a hora que eu acordei, algo dentro de mim parecia que eu estava ainda sonhando. Aí começou a passar um filme na minha cabeça da primeira vez que eu pisei aqui na faculdade para o primeiro dia de aula. Em 2009, o Antônio Carlos saiu do trabalho, passou numa padaria para comprar um bolo de aniversário, mas não encontrou aquela torta decorada e bonita. Mas o dia do aniversário da filha não poderia passar em branco. Foi aí que ele decidiu comprar um pedaço de bolo, uma fatia, numa simples embalagem com uma vela e cantar os parabéns. Feliz aniversário, meu amor! Ai, que Deus! Papai te ama muito, tá? Papai te ama! A singela homenagem viralizou com milhões de visualizações na internet e se tornou assunto no país inteiro. É só um bolinho, só o papai comprou, mas sábado vai ter seu aniversário, bem bonito. Tá? Eu te amo muito, tá? Feliz aniversário. O vídeo viralizou e sensibilizou a direção de uma faculdade de Anápolis. Antônio Carlos ganhou uma bolsa de estudos integral. Educação que transforma. Agora o Antônio está formado, colo grau, é engenheiro e foi fundamental esse estudo na sua vida, para a transformação da vida da sua família também, né? Com certeza, sim. O estudo transforma, né? E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque para quem há cinco anos atrás trabalhava como pedreiro, hoje se tornou engenheiro graças ao estudo. Você imaginava que aquele vídeo, no dia do aniversário da Manu, iria rodar aí o Brasil, o mundo, e que seria a chave da virada da sua vida? Não, de modo algum. Na época, o vídeo, qualquer pai pode fazer aquilo ali pela filha. Eu sempre fui um pai amoroso, né? Com as minhas filhas. E o meu pai sempre fez por mim. Então, eu sempre pensei, eu vou fazer também pelas minhas filhas o melhor. Naquele dia, né? Eu tinha o dinheiro para comprar um bluro completo. Porém, eu trabalhei o dia inteiro, não teve como eu voltar, né? E aí, Deus preparou aquilo que eu rodei a cidade toda para comprar um bolo inteiro, não achei. Somente aquela fatia de bolo. Então, o rapaz ainda iria comprar aquela fatia. E eu não comprei diretamente do mercado, eu comprei do cara que comprou lá na hora. E aí, eu peguei, cheguei em casa e Deus preparou aquilo tudo lá. E eu nunca imaginei que, através de um simples gesto de um pai, do amor de um pai pela uma filha, poderia transformar a minha vida. Mas, quando Deus prepara tudo, não tem como nada parar, né? Então, inclusive, a Manu, que hoje está com 10 anos, viu o pai formar. Como que está o coração da filha, olhando o pai, sonho realizado. Muito, estou muito orgulhosa dele. Eu amo muito ele. Feliz aniversário, meu amor! Ah, que Deus! Papai!